Prova especial, Joaquim da Cunha Bueno, início do Fast Six. Sirinks por dentro. Atenção! Sirinks pulou na ponta, tirou vantagem. Yuri Verding avança lá por fora, Purplegir também avança. O número 3, que é Purplegir. Purplegir dominou a carreira, tirou um corpo em meio, dois. Yuri Verding corre no segundo lugar, gritante, aberto em terceiro. Na quarta colocação vai Sirinks, rama, melhora, vem buscar a quarta colocação. Assim os competidores já vão para o final da reta oposta, outra história, corre em penúltimo. Em último vai para Split, já vão descendo a primeira parte da curva e a ponta é sempre de Purplegir. Tem vantagem de um corpo todo, Yuri Verding corre no segundo lugar, as duas primeiras. Enquanto isso em terceiro, lá por fora vai gritante. Na quarta colocação, outra história melhorando, depois aparecem brigando. Sirinks e Gan, que melhora bem a aberta. Agora também é para Split, com porno na última curva. E já entram pela área final e continuam na primeira colocação. Purplegir entraram pelos 600 metros. Purplegir é a ponteira, outra história. Continua avançando lá aberta e já vem tentar melhores colocações. Yuri Verding ainda é a segunda. Enquanto isso, quem avança por fora é Gan. Gan, avança também gritante, cruzaram os quadros, centros, mete na... Yuri Verding vai carregando pelo lado de fora, vai dominando a carreira, veio para a ponta. Vai tirando vantagem, enquanto gritante pelo meio de Ra e Gan, mais aberta, vão logo depois. Para Split, vem logo depois. Vão para o 150 e quem avança agora é Sirinks. Sirinks embalou por fora. Arranca duro, Sirinks empara e lhe domina. Sirinks na ponta, cruza a faixa final. Depois, senhor Verding, gritante. Muito bem.